Olá, alunos do site Direito em Tela. Nossa aula de hoje é sobre o artigo 200 do Código Civil. O artigo 200 diz que quando a ação se originar de fato que deva ser apurado no juízo criminal, não correrá a prescrição antes da respectiva sentença definitiva. Do que está tratando o artigo 200? O artigo 200 trata de casos em que o desenvolvimento de uma ação cível depende de um fato que está sendo apurado no juízo criminal. Vocês sabem que muitas vezes o mesmo evento pode gerar uma ação no juízo criminal e uma ação no juízo cível. Por exemplo, um motorista em alta velocidade atropela um pedestre, causando-lhe a morte. Nesse caso, o motorista poderá responder uma ação criminal por homicídio, mediante a qual ele estará sujeito às penalidades penais, como por exemplo, privação de liberdade, restritiva de direitos, e poderá responder outra ação cível, em razão da qual ele estará sujeito a indenizar, indenizar, pagar uma indenização para a família dessa pessoa que ele atropelou. Mas a minha pergunta é a seguinte, o que acontecerá se não se souber quem era o condutor do veículo que causou o atropelamento? Nesse caso, como não se sabe quem era o condutor do veículo, a ação cível dependerá de fatos que serão apreciados no juízo criminal, como por exemplo, quem estava conduzindo o veículo? Se o condutor foi ou não foi culpado? Então, quando ocorrer um fato e o desenvolvimento da ação cível depender da apuração desse fato em um processo criminal, enquanto não transitar julgado a sentença penal, não estará correndo a prescrição para a ação cível, para a ação de indenização. É isso que diz o artigo 200. Mas preste bem atenção, depois que for proferida a sentença penal e a obrigação de indenizar se tornar certa, aí sim, aí o prazo prescricional começará a correr e começará a correr de quando? Da data do trânsito em julgado da sentença penal e não da data do ato ilícito. Isso não significa que o titular do direito não possa juizar a ação indenizatória antes do trânsito em julgado da sentença penal. Mas quer dizer que se o fato estiver sendo apurado no juízo criminal e o titular do direito aguardar o julgamento da ação penal, enquanto ela não transitar em julgado, não estará correndo a prescrição da ação cível. Devemos ficar bem atentos a um fato. Não basta existir uma ação penal para impedir que corra o prazo de prescrição da ação cível, da ação de indenização. É necessário que esse fato que está sendo apurado na ação penal tenha uma relação de subordinação com o desenvolvimento da ação cível. Ou seja, a ação cível tem que depender desse fato que está sendo apurado no juízo criminal. E se a ação cível não depender desse fato? Se a ação cível, ou seja, a ação de indenização, não depender do fato que está sendo apurado no juízo criminal, nesse caso, a prescrição começará a correr da data do evento danoso. E o processo criminal não impedirá que corra a prescrição da ação cível. Então vamos ver dois exemplos para ficar mais claro. Primeiro vamos ver um exemplo de ação cível que depende de um fato que está sendo apurado no juízo criminal. E, portanto, a prescrição somente começará a correr após o trânsito em julgado da ação penal. João foi atropelado e morto por um veículo em alta velocidade. Não se sabe quem estava conduzindo o veículo, quem era o motorista do veículo. Esse fato está sendo apurado no juízo criminal. Enquanto não for apurado quem era o condutor do veículo e não houver uma sentença penal transitada em julgado, não estará correndo a prescrição para a família de João requerer uma indenização por sua morte. Por quê? Porque nesse caso a ação cível depende de um fato que está sendo apurado no juízo criminal. O prazo de prescrição da ação cível somente começará a correr após a sentença penal transitada em julgado e determinar quem era o condutor do veículo. Agora vamos ver um segundo exemplo. Um exemplo em que o desenvolvimento da ação cível não depende de fato que está sendo apurado no juízo criminal. E, portanto, a prescrição começa a correr da data do evento danoso. Então vamos ao exemplo. João estava preso e foi morto no presídio por seus companheiros de cela. A morte de João está sendo apurada no juízo criminal. A família de João pretende processar o Estado para obter uma indenização por sua morte. Como a ação de indenização, ou seja, a ação cível, não depende dos fatos que estão sendo apurados no juízo criminal, por que não depende? Porque o Estado era responsável pela segurança de João de qualquer forma. Então a prescrição começou a correr desde o evento danoso, desde a morte de João. E, nesse caso, a apuração dos fatos no juízo criminal não interrompe o prazo de prescrição na ação cível, porque a ação cível não está subordinada à ação penal. Isso porque, independentemente do que se decidir na ação penal, ou seja, quem foi, que matou ou não o João, o que estará discutindo na ação cível é a responsabilidade do Estado pela segurança de João. Vamos concluir a nossa aula de hoje. O artigo 200 do Código Civil determina que, quando uma ação cível se originar de fato que deva ser apurado no juízo criminal, não correrá a prescrição no cível, antes da respectiva sentença penal definitiva. Se você gostou dessa aula, curta o nosso vídeo, deixe o seu comentário, inscreva-se no nosso canal e visite nosso site. e se inscreva no canal e visite nosso site.